Olá pessoal! Seja bem-vindo, meu nome é Mike e eu sou alemão aqui de cozinha e hoje eu vou fazer para vocês uma receita da Suécia, e-zvá canelbola. Canelbola significa como bolo de canela, ou aqui se chama bolinho de canela. Em Alemanha, zimtschnecken, 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 caracol, né? Porque ela vai ser molada e parece como um caracol. Então, quem nós precisa e como nós fazer isso, como sempre aqui na minha cozinha. Os bolinhos de canela precisam de 250 gramas de farinha de trigo, 75 ml de leite mona, uma pitada de sal, precisamos também aqui um ovo, precisamos 40 gramas de manteiga, de açúcar, precisamos 15 gramas de fermento biológico seco e 20 gramas de açúcar. E para nosso recheio precisamos aqui é 40 gramas de açúcar já misturado com 1 colher de chá de canela, 50 gramas de manteiga e aqui estão uvas passas. Eu coloquei eles aqui na água porque dá para eles ficarem bem macias, tá? Para dar uma hidratada. Isso aí. Então vamos começar. Você come muitas receitas, vamos misturar o açúcar e nosso fermento aqui no nosso leite. Vamos misturar um pouquinho e depois vamos deixar para uns minutinhos parado para o fermento pode começar a se ativar, né? Porque aqui é uma receita com fermento, então é muito importante fazer esse passo, tá? Até logo, logo com o fermento já acabou. O fermento está ativado, né? Já esfumou, né? Então vamos colocar a nossa farinha. Vou tirar aqui tudo. Não pedi nada, né? Tudo faz parte da receita. Então podemos colocar nosso ovo, nossa sal, né? Não diretamente colocar em cima do fermento, tá? Porque ele pode diminuir o trabalho, né? Depois que se mistura não é mais tão difícil, né? Então vamos começar a misturar, né? Sempre fala a mesma coisa. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei mais Mas é assim que funciona. Dois minutos misturar, seis minutos amassar. Então vamos fazer isso, todo mundo junto, vocês em casa, eu aqui na minha e logo, logo com o resultado da massa fina. Então pessoal, terminei aqui, a massa super liso. Tá bonita, né? Bonito. Cada manteiga, né? Manteiga, isso aí. Dá para ver ainda bem levezinhas coisas de manteiga, né? Então agora ela vai ficar parada para 30 até 45 minutos, depende da temperatura ambiente de você, aqui com uma toalha em cima. Então pessoal, a massa cresceu um pouquinho, né? Como precisa ser. Agora eu já aperto aqui e vamos fazer uma, como se chama isso? Uma palminha assim quadrada, né? Vamos abrir ela bem fininha, tá? A massa é muito agradável, tá? Então ela não tem que grudar muito, né? Um pouquinho clara, coloca um pouquinho de farinha aqui. Vai abrir ela bem grande assim. Tá? Sempre virar, né? Para dar um pouquinho... abrir a estrutura dela, né? E em uma forma quadrada, né? Como eu falei. Troca de novo para lá. Eu abro ela no tamanho certinho, tá? Vou mostrar para vocês como precisa aparecer, tá? Então pessoal, vamos pegar a manteiga, então eu faço com a mão, né? Não sei nada se chama isso mão na massa, né? E vocês esfreguem sua massa aqui com a manteiga, tá? Em todos os cantos, até nos cantinhos, tá? Vamos esfregar ela bastante assim, pensando em... Vamos pensando, nós estamos na praia no verão... Sem comentários. E estamos aqui chegando as costas da mulher, então, por exemplo, né? Até sobrou um pouquinho, vou usar aqui no canto, né? Em todos os lugares, tá? Isso aí. Sobrou um pouquinho aqui, mas ok. Melhor sobrar um pouquinho que faltar. Então, agora eu vou lavar minhas mãos um pouquinho. Pronto, esfregar. E agora vamos já... Rolar? Não, entrar com nossa canela com açúcar. Ah, verdade. Hum, então vai no meio da massa, né? É, vai no meio da massa. Ah, eu gosto. Eu gosto de cinema rolls. É, rolinhos de... De canela. Canela. Hum, olha o cheiro de canela. É, o cheiro de canela é maravilhoso. Eu gosto muito do cheiro. Também. Nos Estados Unidos, eles têm cinema rolls, né? Que é igual os nossos hoje. Rolinhos de canela. E ele tem cinema balls, que são os fritinhos. Também são... Dizem que são muito gostosos. Eu não sei. Eu nunca fui para os Estados Unidos. Mas eu vejo um povo comendo no YouTube e parece apetitoso. Essa receita aqui, né? Como eu falei antes, foi criada em Svecia. Por volta de 1920. Então, antes da segunda... Não, da primeira guerra mundial, né? Já, né? Aham. Sim, sim, sim. Eu nem sabia assim... Eu também não sabia de onde era. E a canela é... não sei o que... Eu acho que a canela é uma coisa assim meio que da Índia. Se alguém souber, né? Coloca aí. É, sim. Acho que é uma coisa meio que oriental, né? Uma coisa assim. Agora vamos entrar com nossas uvas secas, né? Uvas passas. Uvas passas. Uvas passas, passas. Às vezes, dê-la mais fininho. Uhum. Tanto mais fininho vocês fazem. Tanto mais bonito, vai ficar depois, tá? Olha. Hum. Mas eu não é. Como essa massa é muito agradável e não gruda, então não tem nenhum segredo. Eu vou puxar um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra cá também. Então vocês podem ajeitar, colocar o fechamento da massa embaixo, ele não vai abrir, então podemos já começar a cortar, você não vai deixar descansar? Não, vou deixar descansar, pega mais ou menos um dedo e sempre dar uma ajeitadinha, assim, um dedo, uma ajeitadinha, vamos pegar esse lado aqui bonito para cima, e assim vocês fazem quantos vocês têm, tá? E esse aqui já não é tão bom, porque eu deixei um pouquinho espaço do ar, mas tudo bem, ele vai ser depois que ele se enche com, que a massa cresce, então isso vai desaparecer, tá? Vai preencher a água, vai preencher, então vocês colocam na forma e deixa descansar pelo menos para mais 30 minutinhos, eu vou aqui agora terminar, cortar tudo, E vamos lá, mas sempre dar uma ajeitadinha, vai continuar estar redondos, ou mais ou menos, tá? Ok, pessoal, deixei crescer nossos rolinhos de canela, né? Rolinhos de canela. Então agora vamos, eu misturei um pouquinho o leite com uma gema de ovo e coloco aqui em cima. Ok. Yes. Yes. E assim são as coisas, né? Uhum, sim. E para finalizar depois, vou colocar também um pouquinho de canela ainda em cima, né? Um toque extra especial, né? Um toque extra especial, né? Que mais é sempre mais, às vezes. Mais é mais. Então, o forno já pré-aqueceu. 180 graus, tá? E vamos lá. Quase, quase, quase. Esfreguei aqui tudo em cima, né? Só o último aqui. E agora, vamos pegar o suporte, vamos pegar essa mão, né? O canhoto sempre está de contramão. Uhum. Vamos colocar umas, umas, como se chama? Umas pitadas de canela. Umas pitadas de canela, isso aí. Então, no forno vai dar mais ou menos uns 18 ou 20 minutos, depende do forno de vocês, tá? Então, isso aí. Entra no forno, logo, logo, com o resultado final. Então, pessoal, passaram 22 minutos exatos que estavam no forno. Então, aqui, nossos rolinhos de canela com uva passas. Eu espero que vocês gostem, como eu gosto, a minha família gosta dessa receita. Por favor, deixa seu comentário, faz seu like, tá? Pode também se inscrever no nosso canal, né? E eu espero que vocês gostaram, como eu falei antes já. Até na próxima, então. Tchau, tchau! Tchau, tchau!